E aí, Jay? Tudo bem? E agora a gente só tem que programar pra nós dois verem juntos, né? Os cachorrinhos, né? Seria muito louco. Mas, fez falta hoje, né? A gente tá voltando agora. Estamos voltando agora pra pousada lá onde a gente tá ficando. E amanhã tem mais, né? Aí, fruta, eu saio daqui e às sextas eu tô em São Paulo, terminando as comprinhas lá. E sábado eu tô de volta ainda, tá bom? É nóis. É isso.